Ninguém da Emater em Poços está autorizado a gravar entrevistas sobre o assunto, mas somos informados que no total são oito carros das marcas Corsa e Uno que estão há seis meses parados no pátio da Cascata das Antas. Este fato chama a atenção de quem visita o local, pois são veículos públicos que poderiam servir para diversas finalidades e estão sem funcionar. Segundo os funcionários da unidade Verde Minas da Emater de Poços, os carros pertencem à regional de Guaxupé e serão leiloados, mas ainda não há uma previsão de quando o leilão vai acontecer.